Garantir sementes de qualidade por muitos anos. Para isso serão investidos 21 milhões de reais na construção de 600 bancos comunitários. A medida vai beneficiar pelo menos 12 mil famílias de agricultores. A agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos no país. É responsável também por 7 em cada 10 empregos no campo. Para manter toda essa estrutura funcionando, é necessário garantir sementes de qualidade como as crioulas, que são naturalmente modificadas. Para que não haja escassez dessas sementes no futuro, o governo vai investir 21 milhões de reais na construção de 600 bancos comunitários de sementes. O que vai beneficiar pelo menos 12 mil famílias de agricultores que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A pesquisadora da Embrapa explica a importância desse tipo de investimento. Os bancos comunitários de sementes são onde os agricultores conservam a diversidade genética fundamental para o cultivo deles. Nos bancos comunitários, eles guardam materiais, desde mais produtivos, e que são mais sensíveis à questão das mudanças climáticas, por exemplo, até materiais muito resistentes a mudanças climáticas, que nem sempre não são tão produtivos. Mas que garantem a eles uma colheita e garantem a ele a subsistência e fazem com que eles tenham segurança alimentar. A ideia é que parte dessas sementes fique guardada em bancos construídos na área rural e outra parte na Embrapa. O material que chega aqui passa por um rigoroso controle. As sementes são selecionadas, separadas e contadas. Depois de todo esse processo, as sementes são embaladas em pacotes como esse e mantidas em câmaras frias a 20 graus negativos. Isso garante a conservação dessas sementes por centenas de anos. Na verdade, uma cópia de segurança que você teria, que num caso extremo, que a sua semente não existia, você teria onde buscar o seu material novamente. Obrigado.